E aí meus brothers, e aí galera? Galera, sejam todos bem-vindos ao canal LV Gameplay, o canal que procura trazer um conteúdo de qualidade pra vocês. Galera, eu gostaria de reservar aqui esse momento, galera, um pequeno momento para agradecer a todos vocês, todos vocês que estiveram acompanhando meu canal em 2020. Queria dar um feliz ano novo pra cada um de coração e sinta-se abraçado por mim aí, um abraço carinhoso, muito obrigado, muito feliz aí, o canal só vem crescendo a cada dia. Gostaria que vocês pudessem compartilhar o vídeo aí com mais pessoas, compartilhar o canal com mais pessoas pra gente crescer a família LV Gameplay e principalmente a família Luna e Tunes, galera. Então, feliz ano novo pra cada um de vocês, que Deus lhe dê saúde, que Deus dê pra vocês prosperidade, que Deus possa trazer a cada dia, a cada um de nós, sabedoria e que nós possamos estar crescendo sempre, sempre em Deus, galera. Então, lembre-se, galera, sempre o principal em nossas vidas que a gente possa reconhecer que Deus é o principal nas nossas vidas e que Deus é tudo e que sem Ele nós não somos nada. Então, galera, feliz ano novo e vamos embora pro vídeo, galera, que tem muita novidade top, galera. Olha só aqui, galera, essa imagem aqui na frente, muito insano, muito insano mesmo. Eu vou estar aqui, galera, comentando os novos próximos eventos de janeiro com vocês, os novos próximos eventos. E, galera, só pra começar aí o primeiro dia do ano, com o pé direito, entrar na Supernova de 1º de janeiro a 5 de janeiro, vai estar aí estreando a Lola, galera, do dia 1º ao dia 5, galera. Caraca, 5 dias de evento, isso mesmo, 1, 2, 3, 4, 5 dias de evento. Só dela, galera, só dela, novo evento mais, novo bunny, raridade épico. E os toons que vão estar em destaque são esses aí. Vovó Malvada, Canastra Ronin, Cavaleiro Negro, Canastra Nusty, Bruxa Hazel, Arconte Elmer, Marvin, o novo Marvin, Marvin Original, K9, Bruxa Hazel e Cão do Diabo, galera. E agora a gente vai aqui para o próximo evento que vai estar chegando aí no dia 5, galera. Do dia 5 ao dia 8 vai ser um evento regional, galera. O evento da Fazenda, galera, vai estar aí chegando. Quem não tem a Fazenda aí bem upada vai estar tendo a oportunidade aí de upar a Fazenda. E, principalmente, esse turno aqui, Puguento, galera, hein? Eu também ouvi dizer que Puguento e o Frangolino são os toons aí, um dos mais utilizados aí da arena. A Pulga nem tanto, né, galera? A Pulga nem tanto porque, como teve o evento dele agora, eu acredito que muitas poucas pessoas conseguiram upar. A minha tá ali 3, 4 estrelas, se eu não me engano. Mas o Frangolino já teve evento aí de volta dos fãs dele. Já teve outros eventos dele, teve eventos que teve troca deles. Então, muitas pessoas eu já vi utilizando na arena o Frangolino. E a Pulga também, galera, é um toon extremamente forte, galera. Muito insano, mano. Que nem eu já ouvi um comentário uma vez. Quanto mais pequeno para a escopela e mais forte o toon é, galera. Então, vai ser um toon aí da Fazenda. Ou, vai ser um evento da Fazenda regional. Sim, com certeza, junte-se aos farms, toons regionais, para um trabalho bom e honesto nos campos. Depois, colha os frutos. Tipo de evento novo, evento mais toons já existente. Vai ter The Mike, Tiangelo, Fogo Legor, Egg Junior, Enery Hike. O Enery Hike original também, que é um toon insano, galera. Insano. O Enery Hike original é insano, galera. O Sam Shipdog, um dos meus inscritos, está muito com vontade de liberar o Sam Shipdog. O Lucas, se eu não me engano, ele sempre comenta comigo. Então, esse evento aí, Lucas, é para você não perder a oportunidade e liberar finalmente o Sam Shipdog, galera. Me, Spreece, Barney, Dal, Bernier, Dal, Ralph Wolf, Fazendeiro Porco, Fazendeira Peitunha, Fazendeiro Hector e Espantalho Silvestre, galera. Esses vão ser os toons aí que vão estar nesse evento. E agora, galera. Ah, esse aqui foi hilário, galera. Muito top. Vi em alguns desenhos ele. Vi no desenho ali o Coyote fazendo esse robô para tentar pegar o Papa Léguas, galera. E ele veio para o World of Meia e ele vai ser um toon lendário, galera. A Solid Team of Team, do dia 8 de janeiro ao dia 12 de janeiro, vai estar aí chegando. O garoto Solid Team Coyote está abrindo caminho para o mundo do Meia. A questão é, vai funcionar desta vez? Mano, é muito top, galera. Muito top o que a Scopelli faz, né? Muito top o que a Scopelli tenta trazer essa nostalgia do desenho. Sempre tentando fazer com que a gente lembre aquela cena do qual o Coyote pinou muito. Me, me. Cara, é hilário, mano. É hilário. Para quem acompanhou os Looney Tunes das antigas, os novos Looney Tunes também que estão passando agora recentemente. E o show dos Looney Tunes, cara, é muito top, cara. Muito top a aparição do Coyote. Eu, particularmente, gostava bastante porque era um cinema meio mudo, né, galera? Era mudo, não tinha voz. Geralmente, eles não falavam. Pelo menos no antigo. Era, basicamente, só ele tentando ali jantar o Coyote. O Papa Léguas, né? O Coyote tentando jantar o Coyote. E, galera, vou estar aqui mostrando para vocês... Opa! Vou estar aqui mostrando para vocês. Tipo de evento, novo evento, mais novo turn. Turn principal, Coyote, de estilo sólido, raridade lendária. Outros Tunes apresentados com Quero Tais, Speed Gonzalez, Yosemite Sen, Barkepi, Shipdog, Desesperado Darren, Kaesa Lego. O Kaesa Lego, que acabou de ser lançado, também vai estar nesse evento. Rod Rooney, Van Willi, Revenant Rod Rooney, Masked Avenger e Ildicard Wolf. Ou seja, galera, muitos Tunes aí, Coyote, vão estar presentes nesse evento. Então, galera, aqui são os eventos semanais aí que acontecem. Toda semana tem aí as regiões, Tal, Summit e Deserto. Vão ser as próximas. Esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês. Compartilhe aí o que vocês acharam desses novos Tunes. Eu estou muito ansioso, por mais que ele seja lendário. Eu estou querendo saber bastante a animação desse turn, galera. Porque é muito interessante a animação que está aqui na imagem. Então, eu estou muito ansioso por esses eventos. E o da Lola já vai estar chegando aí amanhã, hein, galera? Ano novo. E mais uma vez, galera, gostaria de dar feliz ano novo para vocês. Compartilhe o vídeo para os seus amigos que vai ajudar bastante. Muito obrigado pelo ano maravilhoso que vocês me deram, galera. Vocês são top. Tamo junto, é nóis. Falou!